Oi minhas bolinhas de chuva, bora pra mais um dia de vlog pra honra e toda a glória do nosso Deus Eu estou aqui na preparação de hot dog gente, sim o lanche do povão Eu mesma agora vou fazer o meu purê, pra outros é purê E cada pessoa vai falando um nome, um apelido pra tal da batata amassada Mas é isso gente, então eu vou fazer meu purêzinho aqui Não vou usar nem panela de pressão, porque eu não vou fazer muito, muito não É só um pouquinho pra tá passando no pão e pra gente poder tá deixando o pão bem molhadinho, né? E como vocês estão vendo, vou colocar aqui na panelinha e bora aguardar isso aqui ficar molinho, tá bom? E agora aquele pãozinho bem bonito e brilhoso, do jeitinho que gostamos gente Eu não fui atrás do tal pão de hot dog mesmo, comprei o pão de leite que tinha aí na esquina de casa mesmo Mas é uma delícia e o principal baratinho gente, olha que belezura Música 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 Depois da salsicha toda cortadinha, agora bora fazer o molho gente E aqui eu tenho pimentão, alho e cebola É a gosto, tá meninas? A gente vai fazendo daquele jeitinho que cada dona de casa tem, né? O seu toque especial na cozinha E aí, o que eu acabei esquecendo? De regar o óleo gente Então bora lá, dar uma leve molhadinha nessa panela Pra poder refogar todinho o nosso tempero Música Uma das coisas que eu dou muita prioridade gente É de uma comida bem, mas bem temperadinha O molho pra mim tem que ser no capricho A única coisa que ficou faltando aí no meu molho Que vocês vão ver através do procedimento do vídeo É que me faltou a minha salsinha Porque eu sou apaixonada por salsinha e também por coentro Mas no molho combina a salsinha, né? Como eu não tinha, então eu tive que me virar com os temperinhos que tinha em casa Mas vou dizer pra vocês que ficou uma belezura E eu tenho costume, assim como vocês estão vendo no vídeo De tá refogando junto com os temperos toda a salsicha E por último, depois eu venho com o molho, tá bom? Agora vamos dar aquela leve fritadinha nessa salsicha Pra ela ficar bem saborosa Música Música Hoje eu vou usar no nosso purê o queijo ralado Aí tem mais ou menos meio pacotinho, tá gente? E também o creme de leite Creme de leite eu vou colocar meia caixinha Pra duas batatas, né? E o sal vocês coloquem a gosto Música E bora misturar isso aqui tudinho Pra poder ficar bem saborosinho Música Música Decidi em deixar todos os ingredientes do lanche Aqui na pia mesmo Assim o povo vai se virando como pode, gente Aí eu fui colocando o nosso purê de batata Que ficou delicioso, gente Ficou muito bom Os nossos pães A batatinha palha Porque cachorro quente sem batata palha não vai Pra mim não cola Música 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 Agora sim, dê as caras, minhas amigas Depois do nosso lanchinho Como vocês viram que nós enchemos a barriguinha aqui Eu encostei com o Yuri na cama pra assistir desenho E acabei dormindo, meninas Peguei no solo E eu tinha tirado tudo ali do guarda-roupa E colocado em cima da cama do Diego Todos os meus tapetes Pra mim ver o que eu quero O que não quero O que tá velhinho Porque às vezes eu fico guardando Pra colocar ali na porta do banheiro Pra quando a gente for sair do banho, né E aí ficou lá E aí o que eu vou fazer Vou trazer tudo pra cá Porque os meninos já estão deitadinhos ali E aí eu vou se parando com calma, sabe E convido vocês a continuar me acompanhando Meninas, bora lá Vamos trabalhar e ralar o coco Não é porque eu dormi não, viu Sou obrigada agora a organizar Já que eu tirei tudo Agora bora organizar Pera aí que eu vou trazer tudo pra cá Calma aí Música Música Bora começar a mexer nessa tranqueira Alhada toda, minha gente Ai, ai, ai Olha, tem esse daqui Só que ele tá até bonzinho, gente Mas olha isso aqui, ó Eu acho que na hora que eu cortar ele aqui Ele vai começar a desfiar todo, tá vendo, ó Tá abrindo Então eu não sei se eu fico com esse daqui, viu Ele vai estourar Esse daqui tá tudo bonzinho, ó Esse daqui dá pra mim usar de boa Pra colocar na porta do banheiro Quando for sair Aqui, ó Esses tapetinhos Eu paguei na época um real Cada um Na lojinha de um real, sabe E aí eu fiz a festa na época Então por isso que vocês vão ver Que eu tenho bastantão, ó E tá tudo bom E olha, é que eu tomo um cuidado Tão grande, meninas Pra não tá estragando Porque eles tem que ter um jeitinho Pra tá lavando também, viu Mas, ó Esse daqui, tá vendo Já tá abrindo, ó O que não dá pra aproveitar É assim, ó Esse aqui Olha a situação disso aqui, gente Ó Ó Todo É, como fala, desfiado Tá bem ruimzinho Esse aqui nem Vou até separar já Agora esse tá bom Tá bonzinho, ó E o barulho de fundo aí, gente Da avenida aí Dos carros Pra lá e pra cá Esse aqui também tá ruim, gente Tá bem ruimzinho Eu vou também separar Não vou querer Esse daqui é melhor não Porque nós ficamos Acabamos usando só os melhores E esses piorzinho Vai ficando lá Então é melhor separar mesmo Ah Deixa eu ver aqui, gente Esse daqui Ele é mais forte Ele é mais resistente Do que o outro, gente Bem mais Tem bastantão Como vocês estão vendo Eu tenho também a passadeira, ó Que é o conjuntinho Do Da de florzinha Ó É o de conjuntinho Eu que fiz o conjuntinho Na verdade Você que vai ir comprando lá, né Esse daqui, ó É assim Essa passadeira aqui Pode ser tanto de mesa E tanto de chão Ó Tanto dos dois Você que escolhe Pode colocar em cima do armário Esse daqui Quem me presenteou Foi a minha irmã E ele é muito Muito lindo, gente De dia É melhor pra ver Que já tá Já escuro aqui, viu Tchau 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 Música Tá um cheiro tão gostoso aqui, meninas Até meus tapetinhos tá cheirando gostoso, viu? Cheirinho de amaciante, porque eu lavo até eles com amaciante Essa daqui é uma passadeira de mesa Tá vendo? Mas tá tão feinha ela, gente Eu nem sei se eu vou ficar com ela, viu? Feinha que eu faço desbotada, só se eu pintar, né? É uma ótima ideia, né, meninas? Acho que eu vou comprar tinta e pintar juntinhas com vocês Apesar de eu nunca ter pintado nada em casa Mas nós testa tudo junto e eu acho que eu vou fazer isso Uma ótima ideia, viu? Vou deixar aqui Música Vou ficar com esses tapetes aqui, tá vendo? Esses daqui são três de crochê Quem me deu, esses daqui foram a minha mãe E esse aqui, como eu mostrei pra vocês, foi a minha irmã Então eu vou ficar com esse montinho aqui Esse montinho aqui, tudo que eu vou jogar fora Ah, deixa eu ver, meninas E é isso, deixa eu ir lá guardar No guarda-roupa isso aqui E mostrar pra vocês como ficou organizadinho lá Eu coloco esses tapetinhos lá no quarto das crianças Pra quem já viu eu organizando o guarda-roupa Sabe que eu coloco lá, né, meninas? Então eu vou guardar aqui Já mostro pra vocês, tá bom? Pera aí Eu vou passar um paninho aqui, ó Com esse lustra móveis, tá? De peroba Música 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 Agora eu vou começar a colocar os meus de crochê aqui no cantinho, gente A gente vai se ver os cantinhos, acho que vou enrolar assim, ó Aí, ó Pronto, ficou mais fácil Muito, tipo o tobeiro Ficou bem mais fácil a gente organizando conforme a necessidade do guarda-roupa Música 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 Agora eu vou esperar, meninas, o filho tomar banho Porque ele tá lá se banhando E aí depois eu vou tomar meu banho E vou colocar um pijaminha E ficar na minha caminha, viu? Porque hoje o meu dia Foi até simples, né? Mas foi até gostosa a minha tarde Porque eu consegui dormir um pouquinho E eu não tinha dormido direito essa noite É, dormi muito e muito mal, gente Mas Eu acho que por isso que eu capotei de tarde Aqui quando eu deitei com o Iro pra assistir um desenho, viu? Mas é isso, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigada por sua companhia E bora pra edificação da fé Pra honra e toda a glória do nosso Deus Um grande beijo Quando a angústia lhe afligir Quando o desespero minhas amigas tomar conta do seu coração Quando você se sentir perdida ou perdido E a dor parecer lhe sufocar Já passou por isso ou está passando agora? Então convido a você A fechar os seus olhos Tente respirar fundo E deixe o seu coração lhe guiar Através do amor de Deus Não há dor que não passe, minhas amigas Não há desespero que a esperança não leve Não há situação que a fé não salve Se Deus lhe apresentou um desafio na vida É porque Ele sabe que você vai ser capaz de superar E vai aprender uma importância lição na vida Tenha certeza que Deus jamais permitiria que você passasse Por tamanha aprovação Se Ele não soubesse que você seria capaz de ultrapassar As dores e cicatrizes podem ficar marcadas em sua alma Mas os ensinamentos de Deus também estarão gravados na sua alma Não há crescimento sem sofrimento Não há sabedoria sem dor Resigne-se diante da vontade do Senhor Reconcilie-se com a sua dor Com a sua vida Com os seus caminhos E entregue os seus passos a Deus Ele saberá lhe guiar Tenha paz e paciência Jesus te ama minhas amigas E eu também Até o próximo vídeo Se Deus quiser Eu creio minhas amigas que Ele quer Tchau meninas